Só pra você ter uma ideia, a irmã da Deolane no último sábado, a Daniele Bezerra, ela surgiu revoltada nas redes sociais porque a influenciadora ficou indignada ao saber que uma repórter teria ido à casa do seu tio idoso e que também é PCD. Tá, gente? No caso, é um tio ali da Deolane e a irmã ficou brava com toda essa situação. As informações dão conta pra gente do seguinte. Hoje, o meu tio, que é idoso e PCD, me enviou uma mensagem dizendo que tinha um repórter dentro da casa dele e que ele teria que falar o que sabe sobre a vida da Deolane. Começou ela, que na sequência deu detalhes sobre o estado de saúde desse senhor. Meu tio mora numa cidade do interior do Pernambuco. Mal sabe ler ou escrever. Muito menos tem conhecimento jurídico pra falar qualquer coisa. Além de tudo, ele toma remédios psicológicos e controlados. Como pode alguém ter coragem de colocar a vida de uma pessoa incapaz em risco, somente por audiência? Que absurdo, senhor! Até quando teremos que passar por isso? Teria refletido ela ali muito indignada. Bom, o Roberto Cabrini conversou também com a irmã da Deolane Bezerra. Um vídeo do Roberto Cabrini começou a circular nas redes sociais desde ontem, sábado, e despertou curiosidade de muita gente. É que o jornalista foi flagrado, como eu mencionei, conversando com a irmã da Deolane Bezerra na porta do presídio em que a advogada está presa. Agora, todos querem saber o que vem por aí. E tem uma coisa importante, no caso da entrevista do Cabrini, que deve ser exibida neste final de semana, no Câmera Record, domingo depois, domingo à noite, hoje à noite no caso, o Cabrini tem uma boa relação com a Deolane e com a família Bezerra, porque aquele vídeo da Deolane descendo as escadas, que vocês devem ter já visto em algum momento nas redes sociais, na sua rede social, aquele vídeo foi o original de uma reportagem que o Roberto Cabrini fez com a Deolane. Então, a Deolane gosta dele e as irmãs também, talvez, tenham conseguido falar de maneira mais íntima ali, né, a respeito da prisão da Deolane e isso tudo a gente deve ver, provavelmente, nessa reportagem que vai ser exibida no Roberto Cabrini. Amanhã, na live das nove da manhã, nós vamos trazer as informações para você atualizadas a respeito dessa entrevista do Cabrini, tá? Volto a dizer, você que é novo, ano nova, se inscreveu agora há poucos dias no Bora Comentar, nossas lives, elas são em três horários todos os dias, nove da manhã, três da tarde, nove horas à noite, nove, nove e três, né? Nove da manhã, três da tarde, nove horas à noite. Já bota no despertador aí, porque são três horários, manhã, tarde e noite, que a gente atualiza tudo o que está acontecendo no dia em resumos rápidos, em lives rápidas, sem muita enrolação. Então, por favor, considere se inscrever, mas vai deixando o like aí também, tá bom? Muito bem, e aí, meus amores, tem mais notícia? Claro que tem, claro que tem. Olha, a Daiane Bezerra também opinou sobre a prisão da Deolane e da mãe, e disse à influenciadora digital, que foi exibindo, inclusive, uma matéria hoje no Domingo Record, quando questionada como a família tem encarado as prisões, ela foi categórica em afirmar que são prisões ilegais. Elas estão presas ilegalmente, e tudo isso é prisão arbitrária, teria dito ela nessa entrevista para o programa da TV Record aí, o Domingo Record. Bom, gente, é aquilo. As irmãs seguem na intenção, no objetivo, claro, de defender a Deolane Bezerra, mas é difícil defender a irmã, sendo que quem define tudo é a justiça. É isso, né? É isso aí. É isso aí.